Música Pelo tanto caminhão que tem que acessar o caminhão no Brasil Nós ainda ficamos contentos quando encontramos uma carga dessa Para poder deslocar para chegar em casa O motorista está acabando por si Eu fiquei quatro meses em casa na cama sem andar Você não consegue, não consegue largar Meu marido foi a raiz de tudo, porque eu não gostava de caminhoneiro Cinco horas de conversa resolvi ir embora com ele, ficam 23 anos casado Considero como se fosse a minha família, eu vivo praticamente por eles Quando dá uma batida, que morre um caminhoneiro, eu passo uma semana de gostoso Eu me sinto um guerreiro humano Eu vim do zero, estou no 99% em falta de conta Música